Quando o mundo já dormiu Penso em mim também Nessa noite Eu vou sonhar nos seus braços Hoje eu quero ficar E não há nenhum lugar melhor pra mim Preciso te amar Tô pedindo em tom cuidar de mim Se soubesse que eu estou Tão perto Se pudesse olhar pra mim Dos meus olhos ouvir Que eu estou a pedir Cuida bem de mim Posso te abraçar no som Da noite Mas te perco de mão Sei que um dia eu terei Coragem direi Te quero, meu amor Nessa noite Eu vou sonhar nos seus braços Hoje eu quero ficar E não há nenhum lugar melhor pra mim Preciso te amar Tô pedindo então cuida de mim Quando o mundo já dormiu Quando o mundo já dormiu A noite Penso em você, meu amor Hoje o sonho é real Você veio afinal dizer Meu amor Te amo, Senhor Nessa noite Eu vou sonhar Hoje e sempre Nos seus braços E não há nenhum lugar melhor pra mim Preciso te amar Tô pedindo então cuida de mim Cuida de mim Eu vou sonhar Obrigado.